Chuazeiros, tudo bem com vocês? Começando mais um Top 10 Curiosidades NBA E hoje nós vamos falar de um dos caras mais polêmicos, então ou seja, não tem só 10 curiosidades Quer dizer, aqui vai ter só 10, mas tem uma porrada de curiosidades dele, que é Dennis Hodgman Mas antes de começar com este vídeo maravilhoso, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui Essa camisetinha maravilhosa do Harden autografada, ela pode ser sua, basta você seguir aqui as nossas redes sociais Essa gabinha da Gabi, da Carol, do Gui, do Chua, que assim que a gente bater a meta, você pode concorrer a essa camiseta maravilhosa E já deixa seu like, vai, deixa seu like, você fortalece com o canal pra caramba, que o YouTube vê isso Quando você deixa seu like, esse vídeo acaba sendo divulgado pra mais gente Então, senta o dedo no like e deixa aqui nos comentários quem você quer ver nos próximos Top 10 Curiosidades Que aquele mais votado irá aparecer no próximo programa Venho aqui no início desse vídeo pedir uma humilde desculpa, porque no nosso vídeo do Joel Embiid Nós tínhamos um problema na edição, que foi um problema meu Quando eu finalizei o vídeo não estava assim, mas eu não sei o que aconteceu durante o caminho Que eu errei, então o vacilo é meu, não é da Carol Então peço perdão pelo vacilo, mas o vídeo ficou muito legal, o conteúdo é muito bacana Foi só um erro de edição, ok? Bora pro vídeo! Dennis Hodgman nasceu no dia 13 de maio de 61 em New Jersey Ele tem 2 metros e 1 Ele tem 5 títulos da NBA Ele foi eleito duas vezes o melhor defensor da NBA Sem contar que ele jogou naquele time dos Bad Boys do Detroit Pistols E também formou aquele trio maravilhoso com Scott Pippen e Michael Jordan no Chicago Blues Ou seja, o cara tem uma bagagem bonita demais E é eleito um dos maiores reboteiros da história da NBA Nessa curiosidade eu tentei listar as 10 principais, mas é difícil porque ele tem curiosidade pra caramba Ele tem muito tema, aqui se deixar dá pra fazer um top 30 dele tranquilamente Então se eu não citei algum aqui, deixa aqui nos comentários que você ajuda quem tá querendo pegar curiosidades dele E também as vezes eu não conheço essa curiosidade e eu quero ler, então deixa aqui nos comentários Curiosidade número 1 Lendo uma revista durante a partida Quando ele tava no Detroit Pistols Tem toda aquela história, se você não sabe, procurei algumas biografias dele Eu nem vou querer citar muito aqui nesse top 10 curiosidades Ele não estava bem mentalmente E numa dessas épocas que ele não estava bem mentalmente Ele simplesmente sentou no banco durante a partida do Detroit Pistols Ele sentou no banco, tirou o tênis Abriu uma revista E ficou de boa lá, foi olhando a revista, lendo a revista Os companheiros dele chegaram a falar que era só um garçom chegar e oferecer pra ele uma bebida, uma comida Que tava tudo certo Ou seja, o cara, ele é extremamente polêmico Então ele sempre quis fazer as coisas no momento dele E esse é mais um exemplo de como ele queria fazer Ele sentiu a vontade pra ler uma revista Ele não queria se preocupar com o jogo Ele sentou no banco e começou a folhear uma revista Eu tentei achar essa cena, não achei Se você já viu, deixa o link aqui nos comentários Curiosidade número 2 Cabelo Uma das principais curiosidades, eu posso dizer melhor Uma das principais características de Dennis Rodman é o seu cabelo E eu vou deixar aqui umas sequências de fotos com vários looks diferentes do cabelo dele Curiosidade número 3, lutador de wrestling Em 1997, a NBA suspendeu o Dennis Rodman e ele falou assim Bom, eu vou levar meu talento pra outro lugar então E ele acabou levando pro wrestling Ele chegou a fazer algumas lutas Ele chegou a lutar com o Hulk Hogan, que é uma das maiores referências do wrestling Só que ele acabou mostrando que ele não tinha muito talento pro wrestling Porém, é Dennis Rodman, né? Então a galera quer ver Porque onde ele chega, ele é atração Ele faz coisas diferentes e todo mundo quer ver Então, ou seja, ele foi um sucesso também no wrestling Não como lutador, mas mais como uma atração Curiosidade número 4, fugiu dos treinos das finais Eu acabei de citar na última curiosidade Que em 1997 ele virou o lutador de wrestling Ele tinha um contrato com a WCW Pros eventos importantes, então ele tinha que comparecer E nas finais da temporada de 98 Quando eles estavam jogando contra o Utah Jazz Depois da terceira partida De quando o Chicago Bulls meteu 42 pontos de diferença aí no Utah Jazz Foi uma surra do Chicago Bulls em cima do Utah Jazz Ia ter um evento importante Ia ter também o treino dos Chicago Bulls Porque eles estavam nas finais Ele simplesmente pegou o avião Foi onde estava o evento E perdeu o treino Prazer, senhoras e senhores Dennis Rodman Essa é uma das muitas vezes que eu vou citar aqui Que ele acabou saindo de treino Pediu férias em jogo e tudo mais Esse era Dennis Rodman Quando ele queria fazer suas coisas Ele ia lá e fazia Só que Não podemos esquecer que ele voltou E no jogo 4 Ele pegou 14 rebotes Então ele era um cara que ele queria fazer as coisas no seu momento Só que na hora de entregar resultado Ele entregava Ou seja Não é fácil ser Dennis Rodman Porque ele gosta de ser baladeiro e tudo mais Só que quando precisa estar em quadra Mostrando um dos melhores desempenhos Ele sempre está lá pra mostrar o seu desempenho Curiosidade número 5 Show do Pearl Jam Ele é muito fã Da banda E aí essa curiosidade eu achei legal Porque ele aparece Então eu tenho o vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele sobe no palco Durante uma turnê Que eles foram fazer em Dallas Então ele vai nesse show Ele surge no palco Sem camiseta Dizem que ele estava completamente embriagado E parece mesmo que ele está E ele fica durante 45 minutos no palco Até a banda falar assim É, acho que melhor a gente tirar ele Que ele está atrapalhando nosso show Mas ele chega Ele coloca o vocalista no obra Ele anima a galera Onde ele vai Dennis Rodman é uma atração Eu já disse isso E vou repetir mais vezes E agora fique com o vídeo Eu já sei o meu Curiosidade número 6 Namoro com a Madonna Madonna é conhecida como a rainha do pop Ponto Em 1994, o Dennis Rodman começou a namorar com ela Ou seja, isso atraiu mais holofotes para a Dennis Rodman O namoro demorou em média um ano Foi um namoro bastante polêmico Todo mundo falava bastante E ele disse recentemente Que a Madonna ofereceu nada mais nada menos para ele Que 80 milhões de dólares para que ele engravidasse ela Se é verdade, não sabemos Mas sabemos que Dennis Rodman é extremamente polêmico Curiosidade número 7 Casamento do Rodman Se ele é um cara polêmico, então ele também se casou E ele casou mesmo Só que esse casamento foi um pouco diferente Em 1996, ele tinha acabado de se declarar bissexual Ele tinha acabado de lançar a sua autobiografia também Do livro Badass I Wanna Be Durante a turnê da divulgação do livro Ele disse que iria se casar com uma mulher linda e inteligente E nesse dia que ele iria se casar Apareceu a noiva Que era ele Exato, ele estava vestido de noiva Ele foi para uma sessão de fotos Para a divulgação do seu livro E ele se casou com ele mesmo Curiosidade número 8 Las Vegas Na temporada de 98 Quando Scott Pippen retornou ao time Dennis Rodman disse para o Phil Jackson Que ele precisava de algumas férias No meio da temporada Você precisa de férias Ele falou Eu preciso de umas férias Phil Jackson discutiu com o Michael Jordan Michael Jordan falou Se você der férias, ele não volta Ele falou Beleza Rodman, você tem 48 horas Você pode ir para Las Vegas Você tem 48 horas de férias E ele pegou essas 48 horas de férias E foi para Las Vegas Só que como o Michael Jordan disse Não durou só 48 horas Ficou praticamente uma semana Quem teve que ir lá buscar ele Para ele voltar para os treinos do time Foi quem? Michael Jordan O homem foi lá, buscou ele E falou Então, Rodman, já deu Já passou 48 horas Passou mais do que 48 horas Você precisa voltar para o time E esse é Dennis Rodman A galera sabia que ele precisava De um tempo dele Mas quando ele voltava Ele voltava em alta performance Curiosidade número 9 Cabeçada no mascote Ah, Dennis Rodman é conhecido Por ser um bad boy Então ele já tem altas histórias Ele dá a cabeçada em juiz De ele chutar um cameraman Por exemplo E em um dos jogos da pré-temporada Do San Antonio Spurs Ele deu uma cabeçada no mascote E ele disse que quando ele está cansado Do basquete Ele faz isso para os fãs Para os fãs se entreterem Por que Dennis Rodman? Eu procurei esse lance Tentei achar na internet E não encontrei Se você já achou esse vídeo Deixa aqui nos comentários Curiosidade número 10 34 rebotes Dennis Rodman é conhecido Por ser um dos maiores reboteiros Da história da NBA Em 1992 Ele estava no Detroit Pistons E era o jogo Pistons Contra Indiana Pacers Ele pegou nada mais Nada menos Que 34 rebotes Sendo 21 rebotes Só no segundo tempo Mano 34 rebotes 30 fucking 4 rebotes Dennis Rodman Era um monstro nisso O jogador que tem o maior número de rebotes Por jogo É o Will Chamberlain Que ele pegou 55 O Will Chamberlain é o maior reboteiro Da história da NBA É só você pegar os seus números Que você vai entender isso E o Dennis Rodman Ele fala também Na The Last Dance Mas eu já vi alguns documentários dele Que ele explica E eu já vi gente falando Como ele estudava Para ser um dos maiores reboteiros Ele estudava bastante Ele não era só esse cara polêmico Que sempre estava na gandaia Sempre estava zoando em algum canto Mas ele estudava muito o seu jogo Então ele ficava parado E pedia para os jogadores chutarem a bola E ele ficava pegando os rebotes Então ele estudava Se a bola batesse em tal lado Ele já tinha mais ou menos a ideia Da probabilidade da bola ir para tal canto Então ele estudava muito isso Por isso ele é um dos maiores reboteiros Da história Este foi o Top 10 Curiosidades Dennis Rodman Tem uma porrada de curiosidade Do Dennis Rodman Eu só quero fortalecer aqui bastante Que Dennis Rodman Era esse cara zoeiro Mas ele entregava muito em quadro Ou seja Ser Dennis Rodman não era fácil Porque ele saia para a gandaia Mas na hora do jogo Ele estava lá presente E ele estudava e treinava muito Não podemos esquecer disso Ele não era só um cara da zoeira Ele estava sempre ali treinando pra caramba Deixa seu like se você curtiu esse vídeo Deixa nos comentários Qual jogador você quer ver no Top 10 Curiosidades Aquele mais votado Ele vai aparecer aqui no próximo vídeo Compartilha com seus amigos Compartilha que esse vídeo ficou muito legal Um beijo Até o próximo programa Tchau